Oi gente, tudo bem? Se por acaso vocês estiverem escutando algum barulho diferente é a chuva e eu não tenho como modificar isso, até porque eu agradeço por estar chovendo não sei na cidade de vocês, mas aqui tava faltando chuva faz muito tempo e outro detalhe diferente é que vocês vão notar que eu já tô colorindo pois é, eu pensei que eu tivesse gravado desenhando e passando a caneta mas não sei, o vídeo não apareceu e eu tenho certeza que eu coloquei pra gravar o vídeo simplesmente sumiu ou o meu celular simplesmente não quis gravar então dessa vez vai ser que nem um dos primeiros vídeos, apenas colorindo então, bora pras curiosidades pra quem não sabe, a Mansão Foster para Amigos Imaginários é um desenho que passou no Cartoon Network e contava a história de Mac, um garoto de 8 anos que foi obrigado por sua mãe a alagar o seu amigo imaginário, Blue, porque estava velho demais pra ter um amigo imaginário por isso, Blue passa a viver com os outros amigos imaginários na Mansão Foster e Mac o visita toda tarde depois da escola pra que ele não seja adotado por outra criança a Mansão Foster abriga 2.038 amigos imaginários abandonados por seus criadores que esperam um dia serem a criança o criador do desenho animado, a Mansão Foster, também criou o desenho As Meninas Superpoderosas talvez você nunca tenha percebido, mas na camiseta de Frank tem as estampas das meninas superpoderosas o autor teve a ideia do desenho quando foi adotar um par de cães da raça Labrador e baseou seus personagens em diferentes cães que encontrou no canil ele pensou o seguinte e se pudéssemos imaginar, o que iríamos adotar? o nome inteiro do amigo imaginário de Mac é Blue Riggard que, quase, e o Sr. Coelho adora chamá-lo pelo nome inteiro no desenho não faço a menor ideia se eu pronunciei o nome dele completo da forma correta o criador de linguado é uma alusão ao famoso jogador de basquete Michael Jordan tanto que seu nome é Jordan Michaels, praticamente o contrário do nome do jogador como vocês sabem, cada criança cria o seu amigo imaginário e a criadora do Eduardo é uma descendente de mexicanos de personalidade muito forte ao contrário do seu amigo imaginário que é um doce e um tanto quanto sentimental ela até se tornou uma policial depois de adotar Eduardo é dublado originalmente por Tom Kane dublador conhecido por personagens como Bob Esponja de Bob Esponja Calça Quadrada e Rei Gelado de Hora de Aventura em As Terríveis Aventuras de Bill e Mandy existe um desenho chamado O Asilo Finster para Malucos Esquisitos que é uma paródia de A Mansão Foster para Amigos Imaginários nesse desenho, os amigos imaginários são bobos e desengonçados e no final acabam explodindo a mansão no dia 20 de setembro de 2009 o Cartoon Network transmitiu no Brasil uma maratona de 12 horas do desenho com episódios selecionados pelo próprio autor encerrando com o último episódio da série Adeus ao Blue a maratona foi preparada para se despedir do desenho que em 2009 teve sua produção cancelada surgiu um boato na internet que no último episódio do desenho mostraria a verdadeira realidade onde a mansão e os amigos imaginários seriam apenas fruto da imaginação de Frank devido a sua solidez e viver segurando uma bola de vidro com a imagem da mansão dentro dela outra teoria diz a respeito de duas personagens específicas do desenho são elas a Madame Foster e Frank se você reparar bem as duas usam a mesma roupa porém a da Madame Foster são um pouquinho mais gastas e se a Madame Foster quisesse ser jovem novamente para poder realizar as tarefas que não são mais tão fáceis assim e se para isso ela tivesse que imaginar uma versão mais jovem de si mesma daí a origem de Frank seria realmente tão incabível assim que alguém que cuide da mesma mansão repleta de amigos imaginários tenha imaginado uma versão mais nova de si mesma? voltando ao desenho eu fiquei com medo de mudar muito a cor do Eduardo porque eu fiquei com medo de deixar ele muito roxo mas acabou que ficou com um tom parecido do que eu queria faz muito tempo que eu não assisti esse desenho e eu queria saber de vocês qual dos personagens é o seu preferido a Coco eu lembro que só fazia cagada e botava uns ovos mais esquisitão e gente fazer o que né? o Blue aprontava todas não tinha um episódio em que ele passava ileso e ele sempre queria atenção toda para ele Jordan sempre era o carinha da paz que sempre estava tranquilão na dele não queria mexer com ninguém e queria deixar tudo tranquilo o Eduardo era super medroso eu lembro disso também tudo ele tinha medo e ele era muito sentimental eu realmente espero que vocês tenham gostado do desenho e do tema acredito que esse desenho tenha feito parte da infância de vocês também e me digam o que vocês acham da luz nesse vídeo eu trouxe um pouco mais de luz porque está muito escuro aqui está chovendo bastante então não tem luz natural e eu meio que dependo dessa luz natural para gravar porque eu não tenho softbox não tenho ring light eu tenho só abajurs e luminárias que é o que eu usei hoje e eu acho que ficou legal eu fiquei com medo da sombra da minha mão ficar atrapalhando muito mas eu acredito que não ficou tão ruim assim não esquece de se inscrever no canal deixar um like e deixar aqui nos comentários outro desenho que você quer ver por aqui ou qualquer outro tipo de vídeo mesmo que seja de receitinha gente eu trago vou deixando vocês por aqui tchau e até o próximo vídeo tchau 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 tchau